Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Luís Joga Minecraft e bem, tenho andado a fazer aqui algumas trocas aqui com os aldeãs, tenho conseguido aqui algumas esmeraldas, também tenho aqui outras profissões, como este amigo aqui que vende algumas armas e vocês estão a ver que eu já tenho aqui a oportunidade de comprar machado e também uma espada de diamante, ou seja, os diamantes praticamente já não me vão fazer falta. Aqui tenho então um toolsmith que vende também aqui uma picareta, uma pá e um achado. Infelizmente ainda não tenho nenhum aldeão que vende uma enxada de diamante, mas isto está para o futuro. Também tenho este aldeão que vende as armaduras e vende aqui armadura completa de diamante, o que é muito bom. Eu tenho feito mesmo muitas trocas, deixem-me lá ver aqui as estatísticas. Eu acho que já fiz 700 e tal. Está aqui 794 trocas com os aldeões, é bastante. E vocês também estão a ver que os aldeões moveram-se de lugar, já não têm aqui esta parte da vila totalmente populada. Música Música Também adicionei estas casinhas aqui, como vocês podem ver, mas eu ainda vou ter que fazer aqui algumas alterações porque eu coloquei madeira de carvalho, mas vocês podem ver que a madeira de carvalho é, a cor é muito parecida com terra, e então as casas não realçam aqui nesta montanha e então vou ter que fazer algumas alterações, mas fiz aqui algumas casinhas, fiz 4 casinhas no total e coloquei então aqui algumas mesas para que os aldeões tenham as suas profissões e desta maneira eles vão andando aqui pela vila e assim a vila parece um pouco mais alegre e pronto, aqui dentro das casas eu não tenho nada de especial, coloquei só uma cama e uma crafting table em cada uma das casas e aqui vocês podem ver aqui os aldeões, estão todos organizados, eu hoje quero ir ao Nether, temos que imatar alguns blazes para começar a fazer poções de fraqueza enfraquecer aqui os aldeões e fazer com que eles vendam os livros um pouco mais baratos, este aqui por exemplo vende aqui o Siliclet a 6 esmeraldas, 6 esmeraldas é muito caro, eu quero a 1 este aqui vende aqui o Madding a 38, nem pensar, eu quero uma esmeralda então para começarmos o episódio, vamos até o Nether, vamos fazer um pouco de exploração, então para começar este episódio vamos até o Nether, vou à procura de uma fortaleza e vamos tentar matar os blazes e começar a fazer umas poções bem, a verdade é que eu já fiz uns trabalhos de casa e já descobri uma fortaleza e também já fiz um caminho até lá não está assim tão longe, eu tive que explorar aqui um pouco, eu acho que está no X400 e no Y-150, algo do género, não está assim tão longe já estão a esperar da fortaleza, olhem, e está aqui um spawner de blazes, eu devia ter trazido um arco e flecha não foi uma escolha muito boa não o ter trazido, eu até vou colocar aqui esta madeira para eu saber é aqui o ponto onde eu tenho aqui o meu túnel, e vamos só arriscar, vamos até aqui a esta parte da fortaleza também está aqui já um esqueleto Wither, e seria muito engraçado conseguir logo aqui ter as cabeças de, olha, conseguimos qualquer coisa seria muito engraçado conseguir logo ter as cabeças de Wither Skelton, e vamos até aqui, felizmente eu tenho aqui esta espada com o Lutink ou seja, tenho mais, tenho mais probabilidades de receber aqui mais varas de blaze e recebemos então aqui 3 varas só com um blaze temos aqui um baú o que é que temos aqui? olha uma armadura, boa vamos dar aqui também, aqui estes ferros e está aqui bastante blazes boa, será que temos aqui mais algum baú? não, mas temos aqui um esqueleto Wither vamos tentar conseguir aqui uma cabeça ah, não foi desta olha, duas armaduras, boa temos aqui mais um baú e, nether wart, boa e também algum ouro eu vou precisar de ouro para fazer então as peções de fraqueza para matarmos, matarmos de novo para infectarmos os aldeias depois vamos voltar a dar-lhes vida mas com os preços um pouco mais baratos todos ganhamos e a minha cabeça, onde é que está? e temos aqui mais um pouco de ouro e também armadura de cavalo vamos deixar aqui o inventário só com armaduras de cavalo olha, temos aqui nether wart, boa mas temos aqui um esqueleto, temos dois e eu sei que vou receber agora uma cabeça tenho a certeza absoluta olha lá se não é verdade foi a verdade, conseguimos a primeira cabeça spooky, scary, skeleton boa era ótimo nós conseguirmos aqui as outras duas cabeças não era fantástico como eu tenho aqui esta espada de acolotinho tenho bastante vantagem então vou fazer aqui uma pequena matança agora temos aqui mais um baú e um flint e também aqui uma barrinha de ouro nada de mais fiz a geneira é bom porque eu preciso de ouro mas os porcos vão ficar super zangados comigo agora vai ser cinquenta vezes mais perigoso olha, mas conseguimos aqui alguns nuggets olha, temos aqui mais umas escadinhas mais um tesouro epá eles ainda... ui, ui, ui sai daqui outra boa já temos duas pessoal bora lá agora só sai daqui com a terceira bora lá eu tenho muita vantagem porque eu tenho o looting 3 mas isso dá-me vantagem enorme o que é bom nisto tudo é que a minha armadura com fire protection está-me a dar aqui uma ajuda bastante boa aqui no nether eu acho que vai ser isto aqui vai ser tu, não vais? ah, ainda não foste tu olha, coitadinho isto foi muito aleatório já está atrás de mim? consegui consegui graças aqui aos esqueletos garra de esqueletos pessoal, está na hora de ir embora bem, meus amigos de volta a basso com sugrança eu felizmente fui bem equipado para lá aqui o fire protection realmente as dou-nos bastante e conseguimos aqui 3 caveiras de wither foi uma sorte incrível eu vou aqui às estatísticas e vamos aqui aos mobs que eu já matei e vocês nem sequer vão ver às vezes que eu já fui morto porque eu já fui morto muitas vezes vocês estão a ver aqui que eu só matei 37 esqueletos wither e consegui 3 cabeças ou seja por cada 12 que eu matei mais ou menos consegui uma cabeça o que é muito bom é uma média bastante boa e portanto já conseguimos matar o wither quando nós quisermos é agora tenho aqui algum ouro eu felizmente consegui e vou conseguir fazer aqui algumas mansões douradas inclusive eu vou já vou já farmá-las aqui e eu não tenho aqui espaço nenhum e vocês conseguem ver aqui as ferramentas que eu já troquei aqui com os aldeões bem, quero colocar aqui um pouco de cobblestone e vamos fazer então aqui um brewing stand e eu também preciso de algum vidro para fazer as garrafas de água que é nesse que me lembrei e é nesse que ah, tem aqui olhos de aranha é dizer, não esquecei se tem aqui olhos de aranha mas tem e vamos fazer aqui fermenta de spider eye e o que nós temos que fazer agora basicamente é poções de fraqueza para dar aos aldeões ok, consegui aqui algum carvão e acho que foi a vez que eu consegui mais carvão em tão pouco tempo aqui na série vamos colocar então aqui uma citaqueteira e vamos colocar aqui 16 e vamos colocar aqui só duas peças de carvão e vou estar a cozer então aqui algum vidro olha, na final já tenho aqui ok eu estava completamente preparado para esta cena vamos então colocar aqui água nas garrafas e vamos fazer ali uma poção de fraqueza agora vamos ver se eu sei fazer uma poção de fraqueza à primeira que eu não sei se me lembro como é que se faz uma poção de fraqueza à primeira eu sei que temos que fazer aqui o fermento de spider eye mas vamos tirar aqui as dúvidas aliás, devia haver um livrinho de poções aqui dentro do jogo onde nos ensinava as receitas de como fazer as poções porque há poções que eu não sei assim de cor ah, é preciso também de cogumelos agora é que eu não estava à espera desta é para fazer o fermento de spider eye eu preciso de cogumelos e eu não queria ir mais viajar aqui no mundo porque eu estou à espera que saia Minecraft oficial 1.18 eu neste momento estou a jogar aqui na pré-release 7 no momento que eu estou a gravar isto aqui ainda falta alguns dias para sair a versão oficial e eu não queria estar a explorar mais terreno até sair a versão oficial para que o novo terreno já tenha todas as edições implementadas e onde é que eu agora vou encontrar um cogumelo castanho porque no Nether tem aqui os outros cogumelos mas eu acho que esses cogumelos não servem para craftar o fermento de spider eye as cogumelos aqui aliás, eu acho que no Nether já nem sequer nascem os cogumelos castanhos e os vermelhos normais nascem só estes aqui eu acho que os wandering traders também trocam os cogumelos mas eles nascem com tão pouca frequência bem, dando aqui à procura do cogumel castanho a aventura do cogumel castanho vai ser o título deste episódio eu estive a explorar um pouco pelo Nether porque há chances de nascer cogumelos pelo Nether mas eu não encontrei nenhum estive também lá no Fortaleza ver se tinha nascido algum na Fortaleza também não vi nenhum consegui aqui mais uma cabeça entretanto, eu tive uma ideia eu fui ler à Wikipédia e realmente é verdade então estive a matar alguns endermans porque eu preciso de algumas perlas inclusive eu morri lá foi os 40 níveis já a vida e também estive a minar um pouco de Obsidian como vocês viram no último clip e então eu estive a ver e aí sim ainda acontece e vocês sabem quando vamos para o topo do Nether por norma está sempre lá cogumelos castanhos e também cogumelos vermelhos então nós vamos tentar ir até ao teto aqui do Nether vamos passar aqui a Bedrock e vamos ver se conseguimos encontrar o cogumel castanho aqui bem no topo eu nunca me esqueci tanto para arranjar um cogumel castanho eu imagino que vocês também não mas vamos lá só para não explorar mais terreno porque eu quero que eu só quero explorar mais terreno quando sair então aqui o Minecraft 1.8 oficial e eu tenho que me colocar aqui na camada 125 vamos passar para aqui ai eu não vi onde é que tenho que fazer o portal agora temos que fazer o portal aqui no menos 26 que é para depois nós não avançarmos no terreno porque um bloco aqui no Nether são 8 no mundo ok agora temos que ir um pouco para cima e agora já estamos com a cabeça na camada 125 e eu já testei e se eu tirar para aqui uma perla eu já não consigo ir para cima do Nether como antes conseguia e para conseguir ir eu vou ter que colocar aqui um Slap e vou aqui testar e se eu agora atirar a Standard Pearl e fico aqui a espreitar e vejam só e vejam só o que é que está logo aqui uns cogumel castanhos que boi são tantos vejam só nem de propósito será que eu consigo achar alguns vermelhos também olha está ali mais e vejam só tantos é incrível como este aqui é o único bloco que pode nascer acima da Bedrock e isso é apenas estes cogumelos por exemplo os cogumelos novos aqueles vermelhos e aqueles verdinhos não nascem cá em cima mas estes antigos nascem o que é muito engraçado e eu vou levar aqui bastantes porque eu vou precisar de bastantes e eles aqui em cima não fazem falta nenhuma eu nem sei se tenho ouro suficiente para craftar as maçãs de ouro necessárias que é o caro para este episódio mas pronto vamos fazer então aqui o portal e vamos ligá-lo e devemos ir ter então lá à nossa vila com segurança este portal deve-se ligar com o que já temos feito e é verdade e se nós agora atravessarmos devemos ir parar ao portal antigo e não lá em cima e é isso que eu quero boa agora sim ainda bem se não estávamos presos lá na Bedrock e tinha que partir lá o portal e depois tinha que matar e depois tinha que criava aqui um portal novo mas pronto agora finalmente sim tenho aqui os cogumelos castanhos vamos craftar então aqui um fermento de spider eye e vamos colocar aqui para fazer então uma poção de fraqueza o sol está a nascer assim que ficar de noite vou buscar um zombie e vamos ter que escoltar o zombie em sugrança até ali sem que o Iron Golem veja para que eu não o mate o que é que tu queres meu? eu também preciso logo aqui de umas moções douradas vamos lá fazer aqui as contas de contura que eu tenho tenho aqui mais 9 pepitas aqui tenho mais 8 tenho aqui mais 19 mais algumas pepitas e sim tenho aqui 39 ouros muito bom vamos derreter isto aqui está a ficar de noite vou ver se arranja um zombie até devia fazer aqui uma coisa vamos tentar dar-lhe uma abóbora e agora supostamente eu até consegui ver melhor aqui as coisas porque vocês estão a ver que eu estou a jogar aqui com aqui este inventário bem maior alguns de vocês comentaram dizer que estava um pouco pequeno então eu decidi colocar um pouco maior para experimentar e não é assim tão mau como eu esperava portanto vamos tentar a apanhar aqui estas abóboras e vamos ver se eu consigo arranjar um zombie temos então aqui dois zombies e de certeza quando eles vai apanhar manda lá boa já está boa agora podemos esquecer este zombie durante um bocadinho ele não vai morrer e não vai fazer de spawn quando os mobs apanham um item eles já não fazem de spawn e como ele tem aquela abóbora ele está protegido do sol portanto ele também não vai morrer queimado o que eu tenho que fazer é pegar algumas cordas que eu tenho aqui e vamos prendê-lo onde? vamos prendê-los olha está aqui já um zombie eles agora vão-me ajudar eles agora vão-me proteger olha vá amigos vamos colocar eles aqui para já vocês ficam aqui eu vou ter que matar aquele iron de golem que está lá dentro e também vou fazer uma coisa eu vou pegar em todos os aldeões que eu quero transformar e vou e vou soltá-los porque não vou fazer com que o zombie efete um de cada vez e agora também vamos tentar matar aqui este este iron de golem se é que ele mate ai porra e o aldean não ficou muito contente ok é o seguinte eu quero este aldeão aqui ele tem aqui a respiração e também tem o aquafinity vamos também curar este com eficiência 5 este aqui tem sharpness 5 também queremos o que eu vou fazer agora vou fazer aqui se calhar o buraco da morte vamos-lhe chamar assim ou vamos antes chamar aqui o centro de saúde ok para atrair aqui os aldeões eu tenho usado aqui um método bem fácil eu uso aqui as camas é um método infalível eles querem muito dormir eles imploram para dormir e depois acabam por vir para aqui então vou já colocar aqui umas caminhas ver se eles vêm até aqui bom meus amigos tenho ali os aldeões todos mais amantes na sua posição de infecção e este aqui é o total de dor que eu tenho neste momento e temos aqui 101 barras de dor e isto aqui dá um total de 11 moções douradas o que não é nada dá para transformá-los algumas vezes a maior parte deles vai ficar a vender os livros por uma espanalda mas nem todos eu acho que aqueles aldeões que vendem livros por 50 e tal esmeraldas têm que ser infectados pelo menos 2 ou 3 vezes para que fiquem vender aquilo bem barato bem o nosso zombie deve andar algures por aqui bom ele não era suposto fazer isso para nem morrer com o sol mas pelos vistos não anda por aqui o sol está-se a pôr mais uma vez e eu gosto tanto deste pôr do sol com os árvores da selva lá atrás mesmo lindíssimo vamos ver se conseguimos aqui mais um zombie apanhas não não apanhas então também não te creio olha apanha sim anda já vamos temos então aqui o senhor dor é por acaso de lhe dar aqui uma armadura mas ele ele pensou por ele próprio agora vamos fazer com que ele me siga e o zombie já está morto ah não estava só com o solado aqui no meio do trigo parecia mesmo que o jara de golem já obtive sem morte mas bem anda lá connosco ah eu também ainda não tenho as peções ah não ainda não coloquei ainda não coloquei pólvora vá bom meus amigos vai ser o seguinte isto aqui vai ser algo horrível mas é para o vosso bem ok vou também colocar aqui uma aqui a minha a minha saída os zombies vão vir até aqui anda lá senhor zombie e agora eu vou fugir e ele agora vai fazer o que ele mais gosta não 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 achei aqui o ar no dolo ai olha parti umas botas o bandido e quase que ele me matava pá tinha sido aqui algo tragico o zombie ainda não deverou nenhum dos aldeões nem se quer ser que é que ele está à espera não queria uma farm de ferro está a ser mais difícil do que eu estava à espera bom eu sei que olha está aqui mais zombies boa não 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 venha para aqui venha para aqui venha para aqui não não vá anda para aqui anda 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 os dois sim pode ser dois olha eles partiram-me outra armadura olha partiram-me o capacete opa opa já estão a fazer aqui estragos que eu não queria ele vai vir até aqui e vou fugir agora olha e nasceu outra armadura olha uma farm de ferro eu vou até colocar ali alguns slabs para que não nasça ali mais iron columns vejam só de eles eles estão de olho nos aldeões lá embaixo não sei talvez sejam de olhar para baixo vejam só eu não me vou meter com eles porque depois vai desencadear uma raid e não é algo que eu queira neste momento mas eles andam ali vamos lá ver se eles não aparecem aqui a meio da vila bom está ali um zombie estou à espera que nascesse algum já está só faltam dois aldeões e já está está? boa já está já temos então aqui todos os aldeões infetados eu não consigo colocar barcos aqui consigo ok então vamos colocar aqui uns barcos vou colocar aqui outro vamos só testar 3, 2, 1 e vamos dar então aqui uma maçã 1 2 3 4 já estão aqui todos agora é só guardar vamos esperar que isto aqui dê certo eu espero bem que sim e vamos lá ver se se eles depois de curados não infectam uns aos outros bem já temos aqui 3 aldeões curados e vocês estão a ver que apesar de estarem no mesmo barco o zombie e também o aldeão eles não estão sendo infectados o que é incrível e eles devem estar mesmo quase quase todos a curar agora é uma questão de esperar um pouco e depois de então aqui a medalha de zombie doctor muito bem falta então 3 aldeões 4 aldeões eu não quero ir para ali antes deles se curarem todos porque isto pode dar aqui uma reviravolta e eu não quero prefiro esperar aqui um pouco mas podemos já ver aqui este aldeão está a vender aqui o fire aspecto por 1 esmeralda portanto este aqui pelo menos funcionou mas eu também só vendia por 8 esmeraldas depois este aqui está a vender então o handbraking por 10 esmeraldas e este aqui o manding por 13 ou seja este aqui que tem o fire aspecto eu vou até que o retirar daqui ele já está curado e já podemos fazer aqui umas trocas com ele depois este aqui o feather falling que vende a 53 ainda está a vender a 28 eu acho que ainda tenho que o infectar mais duas vezes para que ele venda a uma esmeralda depois temos então este aqui com o handbraking 3 a 10 esmeraldas temos que o infectar mais uma vez pelo menos aqui a respiração com 6 esmeraldas depois temos aqui o silk touch com uma esmeralda portanto este aqui também já o posso retirar daqui fortuna 3 a 4 esmeraldas opa eu sinceramente também o podia tirar daqui mas só porque sim vamos infectá-lo apesar de me custar 8 barras de ouro para fazer uma maçã e vai-me ser um pouco caro mas já vou esperar aqui o sharp na 5 está incrivelmente barato uma esmeralda também o posso tirar daqui depois aqui proteção 4 também só está uma esmeralda também o posso tirar daqui e aqui o eficiência 5 a uma esmeralda também portanto a próxima remessa de infecções já vamos ter aqui menos alguns aldeões portanto o segundo passo agora é vou retirar daqui os aldeões que já estão curados vou fazer algumas trocas e vou até carregadar algum ouro não tenho que catar os nuggets e já tenho aqui algumas stacks e temos aqui este bastião aqui esta fortaleza dos bastiões bem perto da nossa base e eu vi aqueles bloquinhos de ouro e eu vou tentar roubar olha o que é que está aqui uai 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 vamos tentar vamos tentar roubar aqui um baú porque de certeza que vai haver aqui uns bloquinhos de ouro ou então não mas vamos só matar aqui o bastion brut por acaso é o primeiro que eu estou a matar desde que isto se eu no jogo deixa eu estar aí nem sei se eles são assim tão fortes boa um já foi olha está louco vamos ver se conseguimos aqui um olha temos aqui mais ouro boa vamos ver se conseguimos aqui um pick step era engraçado que eu nunca consegui este disco uau warpigs muito bem temos aqui muito obsidian 20 obsidians temos aqui 6 barrinhas de ouro 1 de abris 1 de abris também é muito bom porque eu quero começar a pôr também as minhas ferramentas boas temos aqui esta moção dourada e o resto eu vou deixar aqui vou só pôr aqui as calcinhas para eles embirrar comigo infelizmente não encontramos aqui o pick step mas eu vou continuar aqui a explorar mais um pouco e estamos na ponte ok ok eu não está muito satisfeito ok 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 ai foi por pouco foi por pouco eu vou só roubar estes dois blocos de dor porque vai dar para eu fazer duas maçãs e vou simplesmente embora que era sequer tão sim tão bem equipado ainda por cima a minha armadura diamante da partida e quando tiver olha ali o ai não eu não acredito eu destino que o iron golem ia acabar por cair ok vamos só fazer aqui uma barreira acho que não me falta assim nada vamos roubar aqui estes blocos que é o que eles merecem é ficar sem estes blocos vou também tentar roubar aqui este estes nuggets o sol está o sabor estamos aqui de volta à base vamos então craftar isto aqui tudo aqui em barrinhas de ouro e vamos então craftar isto aqui em moças douradas e temos aqui 17 18 muito bom ok o zombie está ali preso ele já não vai sair dali agora vamos pegar aqui nestes aldeões e vou separá-los os que já tem o preço barato vou tirá-los daqui ou simplesmente vou encostá-los a um cantinho depois de rever aqui os aldeões todos temos 4 aldeões que estão a vender os livros por uma esmeralda então temos aqui mais 3, 6 que ainda estão bastante careiros entretanto aqui o zombie parece que fez de spawn portanto vamos buscar outro bem meus amigos segunda ronda aqui com a inflação dos aldeões e temos então aqui este amigo que a vender a fortuna 3 por 4 esmeraldas ele não desceu parece não sei porquê mas ele não desceu este aqui tem então aqui eficiência 5 por 1 depois temos então este aqui com respiração por 6 este aqui também não baixou muito se calhar ainda vamos ter que lhe dar mais uma uma mordela este aqui tem então um ending por 3 esmeraldas também não baixou muito temos este aqui com unbreaking 3 por 10 e temos este aqui com feather falling por 28 eles praticamente não desceram não sei porquê falta só aqui este zombie eu acho que quando eles estão aqui com o efeito para se curar eu acho que eles não tacam os aldeões pelo menos é isso que me parece mas bem vamos então ver aqui o que é que este aldeão tem ele não pelo menos claro ele não tem isso é certo vamos lá ver então aqui ok eficiência 5 por 1 esmeralda certo fortuna 3 por 1 esmeralda certo aqui respiração 3 por 1 esmeralda aqui o manning por 1 esmeralda aqui o unbreaking 3 por 1 esmeralda e o feather falling por 3 esmeraldas eu não vou estar a infectar mais este aldeão porque eu só vou estar a usar isto aqui para um par de armadura temos aqui os encantamentos mais opês que nós podemos colocar está na altura de fazer aqui umas compras eu vou pegar em bastantes livros vou até craftar bastantes porque eu quero fazer logo umas compras porque estes aldeões se eu não comprar a eles durante algum tempo eles depois voltam aos preços normais portanto eu vou até que achar logo um baú com alguns livrinhos tenho já aqui alguns livros vou craftar mais alguns vou pegar aqui nas minhas esmeraldas e vamos fazer aqui umas trocas minhas pesadas Música Música Depois de algumas horas, finalmente, finalmente consegui ensinar todos os livros. As nossas ferramentas e também a armadura. E vejam só o que eu tenho aqui. Tenho então aqui a melhor espada possível para mim. Eu, por exemplo, pedi pôr aqui Sweeping Edge, mas é algo que eu não quero, é o Knockback. Então temos aqui Sharpness 5, Luting 3, Handbraking 3, Fire Aspect 2 e Mending. Depois temos aqui duas picaretas iguaizinhas, mas uma tem Fortuna e a outra tem Silk Touch. Portanto, tem uma de cada. O mesmo para as Paz. Também temos aqui uma com Silk Touch, outra com Fortuna e também o mesmo aqui com estes Machados. Os Machados, porém, têm aqui um encantamento muito especial. Vocês estão a ver que tem Sharpness 5. Ou seja, este Machado aqui está bastante afiado e também consegue matar os mobs bastante rapidamente. Também temos aqui a Armadura dos Deuses com Protecção 4, Handbraking 3, Respiração 3. Mas há com a Affinity Madding. Eu ainda podia colocar aqui espinhos, mas eu prefiro não ter espinhos na Armadura. E vocês estão a ver que eu tenho aqui uma Armadura muito, mas mesmo muito boa. E só nos falta um item aqui no inventário. E vocês estão a ver o que é que falta? Exatamente, é a enxada. Ainda também me falta um escudo ou também a besta, mas não é itens que eu uso muito. Ou o arco, também preciso de um arco, mas neste momento eu estou a falar assim de ferramentas de diamante. Exatamente, é a enxada. Eu entretanto tenho aqui um aldeão já preparado para a gente fazer aqui umas trocas. Já o prendi aqui na casinha dele. Coloquei aqui uma submitting table. E ele, como vocês estão vendo, está a vender ferramentas. Então nós vamos fazer aqui umas trocas com ele. Para ele começar a desbloquear aqui as ofertas. E desde já muito obrigado a todos os comentários no último episódio. A dar umas dicas em relação, por exemplo, aqui às trocas com os aldeões. Basta eu carregar aqui no espaço. Por exemplo, eu agora carrego aqui. Tenho aqui 3, certo? Agora carrego aqui no espaço. E o ferro vai automaticamente aqui para este slot. E dá para eu fazer as trocas bem mais rapidamente. Portanto, obrigado a todos por essa dica. Também a dica em relação a usar sapatos de couro ou armadura de couro no cavalo quando vamos para a neve fofa. Vocês são muito úteis. Até fiquei a saber que existe um bloco de musgo. Que era se quer fazer ideia. Bom, neste momento a oferta que nos dá aqui mais barra de experiência aqui no aldeão é aqui o ferro. Apesar deste aqui ser o último ferro que eu tenho neste mundo. Mas pronto. Vamos lá fazer aqui estas trocas. E agora vamos passar então aqui este machadinho. E ele já deve estar quase a desbloquear agora as ferramentas de diamante. E vamos esperar que ele dê uma enxada. Exatamente, é o que tu tens na mão. Olha, temos aqui o machado. Ainda antes falta completar aqui uma barrinha. Vamos ter que fazer aqui mais umas trocas. Eu não tenho mais ferro. Só tenho mais aqui estas esmeraldas. Portanto, olha, vamos trocar aqui o machado. Os machados podem sempre vir a fazer falta. Ele agora quer dormir, quer descansar um pouco. Eu vou guardar aqui estes machados. Olha, só que também temos aqui. Temos aqui um clérigo. Já consigo ganhar aqui uma esmeralda. Já era aqui duas. Agora vão ver. Eu vou carregar aqui no espaço. E vai automaticamente. E espaço. E já não tenho aqui mais card. Mas bem, uma dica muito, mas mesmo muito útil. Eu fiz aqui bastantes trocas com este armorer. E finalmente já consigo comprar isto aqui. Eu quero comprar. Porque vejam só que este baú. Temos um baú cheio de armaduras. E só me falta comprar aqui mais um peitoral. E também aqui umas calcinhas. Para que eu fique aqui com nove sets de diamante completos. Isto aqui vai me dar bastante jeito para a série praticamente toda. Eles estão a vender coisas super baratas. E tu não sequer te atrevas e para aí que tu não pertensas aqui. E portanto, temos aqui este aldeão magnífico. Está-nos a vender aqui as armaduras por uma esmeralda. Isto aqui, sem dúvida, vale a pena fazer aqui estas trocas. Bem, fui minar um pouco de ferro. E tenho aqui mais 44 ingotes. Vamos ver então se este aldeão nos consegue arranjar aqui uma enxada. Eu sei que tu queres. Não queres. Não gostavas de me dar... Ah, tens bloqueado. Ah, estamos aqui com o ferrinho, ok? Ah, também bloqueaste o ferro. Enquanto ele não desbloqueia isto aqui. Eu vou oficialmente reformar esta primeira armadura de diamante. Infelizmente os pés e o capacete não sobreviveram para contar a história. Mas vou dar então aqui as boas-vindas à armadura dos deuses. E muito brevemente... Eu queria, no próximo episódio, vou tentar arranjar bastante netherite para colocar estas ferramentas todas e também a armadura com o netherite. Infelizmente este episódio já está gigante. Eu ainda queria também acabar ali a parte da farm dos esqueletos, como eu vos disse que ia fazer neste episódio. Mas isto já leva com mais de 30 minutos e eu não vos quero estar a amassar mais. Então vai ter que ficar para outro episódio porque isto realmente está muito grande. Ok, ele já abaixou aqui os preços. Vamos então comprar aqui. Ele vai desbloquear então agora novas compras. Vamos lá ver. Enxada 321. Eu não quis enxada. És um bandido. Eu não quero mais picaretas. Até que tu vou roubar aqui a mesa e já não vais trabalhar nunca mais. Adeuzinho. E estás livre. Podes fazer o que tu quiseres. Bem, agora preciso de um novo aldeão. Eu tenho aqui algumas beterrabas. Eu vou dar aos aldeões. Ver se eles fazem aqui mais uns filhotes. Até vou colocar aqui uma caminha no chão. É o seguinte. Eles não estão a querer fazer aqui uns filhotes. Então vamos ter que tomar aqui umas medidas mais drásticas. Para mim os aldeões perfeitos aqui agricultores hoje que vêm batatas e cenouras. Por exemplo, este aqui que vende-se trigo. Não se justifica 20 trigos por uma esmeralda, não é pensar. Então vamos tratar dele. Simplesmente é isso. Vamos tratar dele. Ups. Houve duas mortes misteriosas aqui nesta aldeia. E parece que os aldeões estão a discutir sobre a situação. O que é que estará sido? Vamos fazer aqui uns filhotes ou não? Está ali qualquer coisita. O teu futuro vai ser teu permissor como um dos teus pais. Vem cá. Bem, o aldeão já cresceu. Finalmente. Ok. Temos aqui um machado. Por três esmeraldas. Vamos então comprar aqui machados. Vai ter que ser. Vais-me dar a enxada, se faz favor. Ele não me deu a enxada. Bem, vou fazer aqui uma pequena farm de cenouras e também de batatas assim semi-automática. Porque estou farto de esperar que elas cresçam. Depois vou trocar com os aldeões. Depois tenho que esperar que cresçam. Ou tenho que lhes dar bom meal. Então vamos fazer aqui uma coisinha bem rápida. E este episódio, olha, é um filme. É um filme de como conseguir os melhores encantamentos aqui no Minecraft nas ferramentas. Mas bem, eu quero fazer até aqui uma dispensa. Quero fazer aqui mais duas. E temos que fazer aqui primeiro tudo dois arcos e flechas. Ora, um, dois. E vamos então craftar aqui o resto das dispensas. Uma, duas. Bom, vamos lá ver se isto aqui funciona. Vamos então fazer aqui mais umas trocas. E ver se eu consigo até a enxada. Nunca pensei que a enxada fosse o item mais raro aqui de obter com os villagers. Olha, já temos aqui mais um. Parece que isto aqui é o congresso. É o congresso oficial dos toolsmith. Vamos então fazer aqui a compra. Faz-me dar a enxada. Vai lá. Normalmente é enxada a preço neste momento. Ais. Ainda não é desta. Bom, será que vai ser agora? Eu espero que sim. Já troquei com três ou quatro aldeões diferentes. E eles não me querem dar a enxada. Ainda não foi desta. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredito. Finalmente! Obrigado! Felizmente não tive que usar os outros três aldeões, foi logo a primeira. Entre aspas, a primeira desta remessa. Finalmente! Ok. Vamos então comprar aqui a enxada. Obrigado! Até vou comprar aqui três enxadas, ok. Três enxadas, tudo bem. E vamos então colocar aqui uns encantamentos à maneira. Bem, finalmente! Finalmente temos aqui todas as ferramentas com os seus devidos encantamentos. Os melhores que existem. Fabricados pelos melhores artesãos biotecários que existem neste mundo. E vocês podem ver então aqui a armadura dos deuses. Temos então aqui a espada, que foi a única que eu não coloquei nome. Eu não reparei. E agora para para o nome custa 36 níveis. Então vou esperar um pouco mais pelo futuro. Depois temos então aqui uma pequeneta com fortuna e outra com siluetantes. Temos o mesmo para os machados, um de cada. O mesmo para as pás. E também o mesmo para as enxadas. O que me falta fazer neste episódio antes de me ir embora. Eu acho que isto aqui já deve estar nos 40 minutos. É bem impossível. Isto aqui é o filme. É completamente o filme. Não peço episódios maiores que querem maiores que isto. Como é obvio eu não vou estar sempre a andar com estas ferramentas. Pois eu tenho a dupla chance de perder elas. Em caso de lava ou algo do género. Então vamos fazer aqui o ender chest. Agora que já tenho uma pequeneta com siluetantes. Assim já o consigo apanhar. E aqui está ele. Ender chest. Muito bem. Vou então colocar aqui as ferramentas. Normalmente aqui o machado eu gosto de usar com fortuna. Há alguns blocos específicos para siluetantes. Que eu talvez até utilize um destes blocos para a minha base. Mas bem. Isto depois logo se vê. Isto depois logo se vê. Neste caso aqui vou colocar a pá com fortuna. Uma vez que eu quero a flint. Consigo obtê-lo automaticamente. E fico aqui com estas duas picaretas. Uma para apanhar ali os meus legumes. E outra para apanhar então aqui o ender chest. Vocês também se podem fazer uma pergunta. Porque é que eu coloquei siluetantes na picareta ou fortuna. Porque é que eu pus estes nomes. O 1 quer dizer que foi a primeira delas. Aqui nesta série. E o nome é simplesmente para eu saber. Por exemplo eu estou aqui a deslizar. Na minha autobar. E vocês podem ver que assim eu consigo ver. Qual é que é a ferramenta que eu estou a utilizar. Está a noite de série. E vocês já sabem o que eu quero dizer quando começa a noite de série. Fênix anda cá. Vamos então. Ter aqui um pouco de fome. Já está. Vou comer aqui a fatia de bolo. Desta vez é só uma. Eu não tenho muita fome. Mas eu vou ficar por aqui. Meus amigos. Muito obrigado pelos comentários e pelas dicas. Há dicas que tem-me ajudado bastante. E obrigado pelo feedback como sempre. Se vocês gostaram malta. Não se esqueçam de deixar um gosto. Para que o vídeo seja recomendado a mais pessoas. E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.